Fala pessoas, guia aqui, sejam muito bem-vindos, gente, ao nosso terceiro episódio de dia verde, assim ó, a série mais heróica de todo o YouTube, é isso aí, entendeu? Então olha só, deixa o like, é muito importante, tá bom? Pra trazer a série todos os dias pra vocês, então é assim que eu falo ali se vocês tão gostando ou não, se vocês tão gostando demais, então não esquece. Tô falando aqui do início, que aí você não esquece, entendeu? Estou aqui com os meus anti-heróis, porque herói, filhos, tão longe de ser, porque... Eu já sou Homem-Aranha aqui, queria falar uma coisa, que eu sou líder aqui, então quero todo mundo minerando aí, hein? O Pedro já é Homem-Aranha, gente, não precisa armadura, então. Ai, ai, eu penso que fica aqui a criancinha do Tony Stark aí, né? É, não deixa eu falar não, gente, bora. Não, o Pedro tem que ser o Thor, não, o Pedro tem que ser o Thor. Você vai pegar aí o... Ó, tem o... Ó, Zé, bate-me... Não, tô ligado! É hora de pegar o bananão, Guilherme, deixa o menino. É, para de pegar o bananão, Guilherme, deixa o menino. Eita, me enxigueira! Ficão, ficão! Ficão! Para de pegar quem? O bananão. Ah, tá, e você, o Gui é o quê? Não, você é um anjo. Ah! Você é um anjo que Deus colocou na Terra. É impressionante. Ai, gente... Nossa, você vai matar e eu mato. Então, ó, pera aí. Ô, Pedro. Quem foi os dois primeiros a comentar no último vídeo, que vai ganhar salve? Foi o João Gomes e o Vitor Gabriel. Não sabe, inventou. Gustavo, quem foi? Vai saber, vai saber, mano. Quem foi? Ai, gente, olha, vocês são demais. Mas o Alex não sabe, não? Deixa eu testar, pera aí. Você não sabe, né, mano? Pedro, você não sabe. Alex, quem foi? Você não sabe, não, Pedro? Você não sabe, não. Hein? Os dois primeiros a comentar no último vídeo. Eu me salvo, Alex, calma. Ô, o Guz sabe ali, mano. O Guz sabe ali, ó. Ah, você sabe, só vai saber. Nossa, não tem como salvar, não! Não tem como salvar, não! Vem cá, Gustavo, falta você, hein? Vem, quem foi? Olha aqui, ai, gente, eu acho que ele veio acertar. Pode me segurar, porque foi o Eduardo Henrique e o Zack Gamers. Fica com a parada aí, mano. Pera aí. Resolvo. Nossa! É a bolona ambulante. Tsunami! Nossa, era a banana. Olha lá, a banana lá, a banana. A banana se esmagou. Mas tá, gente, olha só. Hoje a gente vai fazer na nossa incrível base, 100% segura contra o Thanos, entendeu? Não tinha um título, pra quem não viu, vai lá assistir. Pra quem não viu, vai lá assistir. A gente tá aqui. Tá isso no card agora. Vamos aqui na nossa base 100% segura, porque hoje a gente vai fazer o nosso fruto de todos os nossos equipamentos. Onde vai surgir tudo. Você desaparece de que? E como que faz isso? É, na CraftT, né? Vem aqui na nossa base, é. Então chega. Como é que já tem gente aqui? Eu tô brigando com o que o negocinho. Ai, que cocô. Não! Eu tô subindo. Ó, gente, eu tô batendo a cabeça ali. Uuuuh! Gente, oi Guilherme! Uhuuuh! Nossa, Pedro, acabou com a minha graça, mano. Nossa, eu ia de... detesto, desistência, sem noção. O meu Gu, mano. Mais tarde. Ah, não. O Gu sumiu e ficou quietinho assim. Por quê? É porque eu tava lá fora, querido. Então tá bom. Pedro, a gente vai precisar de mim? A gente vai precisar de mim. O... O essencial de tudo é o Switch Assembly. A gente vai precisar também do gerador. Você vai fazer o Generator, tá, Pedro? Porque o Pedro entende. Obrigado, hein, né, pela... Pedro, tem várias coisas. Vai e faz. Se você não fizer, você vai morrer que nem agora, ó. Que nem agora, ó. Ó, ó. Não. Morrer os dois. O Gu, o Gu que eu vai fazer agora? Ó, a gente vai precisar da CraftTabre. Vai precisar de bloco de Iron... Ver um... Black Iron, velho. Temos pouco. Temos pouco Black Iron aqui, entendeu? A gente já coloca a passar enquanto isso. Não é melhor fazer uma forneira? Não tem forneira aqui, não? Isso aqui. A gente ia precisar de ferro. Tem ferro aqui? As crianças já estão brigando. Crianças não acham nada. Deixa eu grafitar o meu negócio. Grafite. É as criancinhas, né? Tem que dar a mãozinha dada. Olha aqui que eu não vou grafitar não, hein? Dome em pó. Estou brincando. Toma esse lixo também, toma. Vai lá fazer. Se o Pedro quiser jogar alguma coisa, esse diamante está na minha mão, sabe? Porque algumas pessoas aí não sabem administrar o diamante. Sabe? Toma, Toma. Olha esse monte. Gostado, né? A gente vai fazer aí o carinha com o diamante. Vamos lá. A gente já precisa de fazer o quê? A gente já precisa de fazer quatro desse negócio aqui. Então vai. Um, dois, três, quatro. Muito bom, fiz quatro. Pedro, como é que está indo a sua construção aí? Já terminei. Eu deixei tudo preparado. Não, ele me deixou o mais difícil, gente. Aí, sai. Qual que é o mais difícil? O generator. O cable é facinho. Eu fiz aqui agora. O cable já tem também. Calhaço. Calhaço. Ô, gente. Ô. Vocês sabem onde tem o Black Iron Assado? Vocês não assam, velho. Ô, eu vou matar vocês. Você não faz nada. Ah, eu gastei um pouquinho só. Um pouquinho, imagino. Porque não tem nenhum assado. Ah, gente. Se não for eu nessa série, viu? É difícil. Ah, tá. Se você estiver no Bull, eu te mato. Como é que é? Se você estiver com o Medeiro do Bull, eu te mato. É, é o que lançou ano passado. Eu te mato. Realmente? Ai, meu Deus. Tá fazendo propaganda aí. Ah, enquanto ele tá trabalhando, eu vou matar ele. Porque ele tava vendo... Dá pra parar de me bater com o torcedor aqui? Vem pra torcedor. O que você tá ajudando a fazer? Eu tô dividindo tarefas. Nada, 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 nada. Tá vendo se eu divido de tarefas? Ah, olha aqui, Guilherme. Olha aqui, ó. Se não fosse eu, não tava dividido, ó. Nossa Senhora, ó, só sabemos com quem tá os minérios. Olha aqui o último. Nossa, Gustavo, um pack. Eu vou te matar, gordão. É sério. Não, não, não. Eu vou te matar. Você tá querendo me incriminar, né? Foi eu que bloqueei. Foi eu, foi eu, foi eu. Gente, para achar que tá indo morrer. Ah, tá. Porque senão eu vou te matar, gordão. Não, 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 não. É um... Pior que em Toy de R, velho. Não é possível. Nossa, eu sou muito bom, gente. Olha. Eu acho que eu só li pro lado do topo. Eu gostava de ter só de render. Ai, meu Deus do céu. Vou fazer um caso de família aqui no meio da Avengers. Pra vocês, pra vocês querem? Vocês querem? O quê? Caso de família aqui no meio da série. Ah, você não inventa, hein. Vou colocar aqui, ó. Porque nessa sala tá... Nessa sala aqui tem pouco espaço. A gente vai colocar. Repetiu duas vezes, por quê? Porque eu tô... Vamos lá, gente. Vamos lá. Não é, vou colocar a sala, né? Tem pouco espaço. O Kuk é em cima da cama aqui também, tá? Então coloca. Eu, hein. Ele aqui ficou louco. Me desafiou. Dá pra quebrar essa bomba? Não. Então não coloca, não. Pronto. Eu acho que a gente... Eu sou o Flágio, ele aqui. Eu acho que vai dar pra fazer, hein. Não. Ah, Pedro. Você é forte mesmo, naturalmente? Parece que é um missal, galera. Você é forte, Pedro. Você colocou isso na sua barriga e também é fácil, né? Você é forte, Pedro. É grande, esse. Ó, gente, por que que eu... Nossa, que vem. Demora pra cafetar os negócios, hein. Demora mesmo. Demora mesmo. Demora mesmo. Tô brincando. Podia ter um negócio assim. Ficou bravo, cara. Aí, pronto. Ficou bravo com o Pito. Alguém me dá uma craft, tá? Ah, não. Faço aqui. Mano, o Gustavo é insupontável. Mano, eu nem fui atrás dele, velho. Tá o Alex batendo nele e ele fica... Nossa, ele me ama. Nossa. E aí, aqui... Dá pra parar. Gente, vocês... É que o Gustavo é muito chato. Vou pôr vocês na craft. Mano, ele não morre, sabe? Eu quero Red Diamond também. Aí o Guilherme me deu. Obrigado, Guilherme. Demora, não tinha episódio. Então não tem a questão. Vamos lá, gente. Onde eu não ia colocar? Aqui. A gente tá com pouco espaço, então escolhe aí. Aqui é o meio, pra não dar agonia. Eu acho que não é, não. Ai, não apareceu esse negócio aí, pô. Deixa eu ver. Tá todo. Coloquei já, já coloquei. Agora a gente tem que colocar a energia. Vai, Pedro. Aí, ó. Cabo, 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 cabo. Ah, acabou de começar. Cabo, 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 cabo. Gente, que branco. Só um tomão bom. Tô achando saco. Vai. Fecha a cara. É, quando é que tem, mano? Quando é que tem, pô? Só um tomão tá bom, gente. Vamos começar. É, gente, é chato fazer com cabo, hein? É fácil de fazer, meu pai. Aí, bom. Vai, vamos colocar. Testão preparado? Vai. Vai! Aê! Deixa eu colocar. Não foi eu pra colocar isso aqui, né? Não! Ô, Pedro, eu acho que esse aqui tá torto, né? Dá licença, Pedro. Coloca! Não vai, tá sem cabo. Eu vou matar vocês. Vai. Fica no cabo. Olha aqui. Aí, viu? Aê, vai. Dá um novo diamante aqui, Guilherme. Tem qualquer diamante. Menino. Não sei direito. Não precisa. É, quando eu pego a picareta na mão, vambora. Quando o Gustavo gastou tudo. Vai, tem até diamante que eu durficei no último episódio. Cadê? Não sei o que eu tô fazendo. Menino, onde você tirou? Como assim? Nossa, ele tem diamante. Ele gastou o único diamante, Kit. Vai, a energia tá caindo aqui. Tô vendo aqui, ó. Coloquei bastante. Tá bom, suficiente. Ô! Nossa, eu vou fazer demais. Por quê? Você tinha, colocou um só, menino. Pobre. Vai, vamos lá. Cadê eu? Calma, filho. Olha, calma. Agora tá o cu. Agora tá o cu. É, não. Aê, pronto. É, trauma. Aqui vai ser todo o negócio. Deixa eu ver aqui. Batman não quero é concorrente. Não tem onde o ferro não, tá? Eu sei. O homem de ferro é outras coisas. Olha, ele tá pesquisando. Olha, ele bateu nele. Deixou de mexer no negócio. Por que tem o Hulk vermelho? Cadê o verde? Nossa. Bota o Pedro ser o Hulk vermelho. Aqui é lotado da concorrente. Ah, aqui o Thor. Quem vai ser o Thor? Vou passar a mim mesmo. Você. Que eu, cara. Eu sou o homem de ferro. Bota o Pedro, porque o Thor é meio gordinho. Bota o Pedro. Vocês são chatos. Que a sua piada passou. Mas o Pedro não queria ser o Miranha. Eu vou ser o Miranha, porque eu sou o Miranha. Eu vou ser o Iron Man ou você vai ser qual, Guilherme? Eu vou ser o Iron Man. Ah, então eu vou ser qual? Thor? Eu quero ser o... Ele vai ser a Viúva Negra! Aêêê! Não, só faltam. Me deixam de... Deve ser a Viúva Negra! Viúva Negra! Atiramos, atiram meus pokémons e agora de Viúva Negra. Vamos arrumar. Não quero saber. Ah, tá pra deixar arrumar. Não quero saber. Tá? Não quero saber. Mas tá aí, gente. Nossa fábrica geral já está pronta. Agora, no próximo episódio, a gente vai zerar. Tá arrumando. Guilherme, olha o que o Pedro fez, Guilherme. Vamos matar ele. Nossa, eu sou belecioso. Pelo jeito que eu corro. Nossa, o Pedro não tem feito isso. Nossa, essa cena eu vou quebrar! Mata o Pedro. Mata o Pedro, mata o Pedro. Corre atrás dele. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Pega o Thanos inchado. Pega o Thanos inchado. Anda. Pega o bola de canhão. Ó, menino, eu tenho que... Ó, Pedro, é injusto. Tem que correr. Tá em desenho errado. Pode rolar. É, o Pedro rola? Como é que... Jesus, ele do cheiro que também rola. Olha aqui, ele tá usando artifícios ilegais. Tipo, espada, né? Põe dinheiro. Põe dinheiro. Mas os restos sabem que a gente tá numa isla. É, então, malrota, Pedro. Você vai se ferrar? Mano, eu fiquei com foco, velho. Ai, que pena. Nossa, quando o Pedro não tá com foco? Ai, eu não vou adiantar hoje. Vou quebrar isso tudo aqui, porque eu não quero saber que não cuide, não. Mas é isso, gente. Quem não comentou nesse vídeo, comenta aí, porque os dois primeiros vão ser que vai ganhar salve no próximo episódio. Fechou, gente? Não esquece de deixar o like se você não deixou nisso. Deixa no final, que é muito importante. Tá bom? Até amanhã. Ao meio-dia. Fechou, gente? Mas é isso. Eu mando um abraço e tchau. Deixa o like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho